Olá pessoal, Deolane vai pra cima de Débora, é treta. Hoje eu quero pedir pra você que tá assistindo, deixar um joinha que é muito importante. Deolane vai pra cima de Débora e diz que Débora está guspindo nela. Débora fala, pede para me expulsar se isso é uma agressão. Deolane fica bem irritada e disse que lá fora ela vai se resolver com Débora, mas que lá não é o lugar pra isso. Deolane revoltada chama Débora de lixosa. Débora debocha de Deolane e diz que Deolane só fala, mas corre. Sempre fala alguma coisa e depois sai andando. Deolane rebate e diz que na verdade só faz isso para não lascar a mão na cara de Débora. Deolane deixa bem claro que não vai sair por causa disso. Débora chama Deolane de baixo nível e fala que Deolane não tem essa coragem. Deolane rebate dizendo que na verdade ela tem muita vontade de dar na cara de Débora, mas que lá ela não pode. Deolane mais uma vez chama Débora de lixosa. Deolane pergunta e questiona a Débora se ela vai ter coragem de falar tudo o que ela ouviu quando ela foi na casa de Deolane. Débora disse que ela não vai falar sobre nada, nem dela e muito menos de Pétala. Deolane disse que se na verdade Débora fosse gente, ela jamais tocaria sobre esse assunto, sobre a vida pessoal de Pétala, para Léo Dias. Débora debocha e fala, a doutora está com o xilique. Deolane fala que a Débora ainda não viu nada, que ela pode ser muito pior que isso. Débora perguntou para a Deolane se ela achava mesmo que alguém na casa ia deitar para ela. Débora disse para a Deolane, você acha mesmo que eu vou babar seu ovo aqui? Eu jamais vou ficar atrás de você. Deolane disse para a Débora que na verdade desde o começo ela sempre ficou atrás dela, e que sempre ela deixou bem claro que ela nunca teve amizade com Débora lá fora, e muito menos dentro do reality. Débora disse que na verdade ela confiava em Deolane, por isso que ela sempre ficava juntas. Mas que agora ela acha Deolane ridícula. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa treta entre Deolane e Débora. Se gostou se inscreva no nosso canal. Se inscreva no canal.